Acompanhe agora a Sabatina com os candidatos a prefeito em União da Vitória. Realização, o Ninter de União da Vitória, em parceria com o Canal 4 TV, com o apoio da Carla Decorações e Eventos. Apresentação, professor José Carlos Gonçalves. Bem amigos, estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município de União da Vitória. Esta é uma iniciativa da Uninter, Educação à Distância, Polo Presencial de União da Vitória, em parceria com o Canal 4 e apoio de Carla Decorações. Hoje, conversamos com o candidato Nelson Ronaldo Pedroso, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, com o número 12. E vamos já à primeira pergunta, o primeiro questionamento desta entrevista. Sobre a educação no município de União da Vitória, candidato Nelson, o seu plano de governo prevê a implementação de programas extracurriculares integrados ao esporte e à cultura para ampliar as possibilidades de aprendizagem em horários de contraturno para os alunos da rede municipal? Se sim, de que forma podem ser colocadas em práticas essas atividades? Boa noite, professor José. Boa noite a quem nos acompanha. Gostaria de dizer da minha felicidade de estar aqui falando para o Grupo Uninter e também para o Canal 4, que vem fazendo uma cobertura bastante democrática desse processo eleitoral. Um grupo que tem uma história muito bonita no Brasil e a gente merece, que merece um bom preparo para essa entrevista. Excelente pergunta referente à educação. A educação, a meu ver, é o que acredito, é a nossa mola propulsora de desenvolvimento. É onde se forja bons cidadãos. A escola em tempo integral, ela tem que começar a ser vista como uma prioridade. Mas, para fazer isso, professor, nós precisamos de algumas políticas públicas com início, meio e fim. A escola em tempo integral, ela não tem que transformar a escola naquela escola padrão, que é a mesma escola que o meu filho estuda hoje, que eu estudei, que os meus pais estudaram, que é o modelo presencial, um olhando para a nuquinha do outro. A escola tem que ser o espaço onde aconteça a cultura, a arte, o esporte. E, para se fazer isso, nós temos que contemplar a enormidade de artistas que temos dentro da nossa cidade. Artistas, atletas, professores que vivem de suas artes, vivem do esporte. Sempre tendo que levar aquilo que se gosta de fazer como um plano B, porque tem que trabalhar durante o dia e fazer aquilo por amor no tempo que lhe sobra. Eu acredito que precisamos enxugar a máquina, para que se sobre recurso para fazer programas que contemplem essas áreas. Enxugar a máquina no sentido, não se pode admitir que 52% da receita líquida corrente de União da Vitória seja a folha de pagamento. A cada 1% que se diminui, nós estamos falando em milhões, tendo em vista que nossa receita corrente líquida é de 203 milhões. E, professor, o amigo que é entusiasta da arte, sabe que com um milhão aplicado em cultura, arte e esportes, a gente consegue fazer uma enormidade de programas. O pessoal da cultura é um pessoal autogerido, basta o espaço para que ele construa. Nós temos alguns programas que contemplam as nossas instituições de ensino superior, porque temos as demandas, temos mais de 7 mil alunos na rede pública de ensino municipal. Nós precisamos trazer as nossas universidades, que vêm formando professores de educação física, atletas, para que construam junto com o município um programa capaz de atender as nossas escolas públicas. Eu falo com bastante felicidade, porque eu sou pai de criança que estuda na escola pública. Conheço de perto a nossa realidade. As atividades também não precisam ser ligadas apenas aos esportes mais bretões e comuns, como os esportes coletivos. Eu sou um grande entusiasta do xadrez. Se a gente começa a construir clubes de xadrez, e você consegue de forma muito fácil, professor, colocar em todas as nossas 14 escolas municipais, perdão, junto com os nossos CMEIs, são 38 que o município tem essa responsabilidade. É fácil, barato e ajuda a criança no desenvolvimento, na tomada de decisões. Eu fui, no meu período escolar, eu convivi com bandas e fanfarras em todas as nossas escolas. Nós temos brilhantes artistas dentro do União da Vitória, em que precisamos inseri-los dentro do processo de formação do cidadão. Muito bem, candidato Nelson. No país, de um modo geral, mudando para a área da saúde, é das áreas mais críticas que se refere ao atendimento ao usuário, principalmente nas especialidades, como a ortopedia, cardiologia e a própria oncologia. Isso entre as demais, entre as outras. No seu plano de governo, consta a proposta específica para a área da saúde, como ampliar o atendimento para a população nas especialidades de forma mais ágil, bem como a realização de exames e também distribuição de medicamentos? Professor, na nossa saúde pública de União da Vitória, ela contempla, ela consta bons profissionais. E tem alguns profissionais que eu sou fã, mesmo que são os agentes comunitários da saúde. Que eu acredito que, com toda a tecnologia que hoje é disponível no país, por mais que a gente saiba que tem muitos dos nossos irmãos União da Vitória, que não têm o acesso tão fácil à rede mundial de computadores, mas a criação de um aplicativo que seja capaz de triar, juntamente com o trabalho de campo dos agentes comunitários de saúde, que vão na comunidade para saber a principal enfermidade, para conhecer realmente onde estão os reais problemas da nossa saúde pública, já seria um facilitador e já tiraria a nossa gente de acordar pela madrugada, para tirar fichas em números limitados, ou aquela enormidade de espera de horas e horas em fila nos nossos postos de saúde, com o apoio tecnológico de um aplicativo. E volto para a primeira pergunta no que diz respeito, para ter saúde e educação de qualidade, professor, nós precisamos enxugar a máquina pública. Vamos viver aí um pós-pandemia, onde o desemprego aumentando, a arrecadação diminui, o fundo de participação dos municípios diminui e é preciso dar um bom uso ao dinheiro público, principalmente para essas áreas onde a nossa população mais necessita. Então, mais do que necessário é reduzir cargos comissionados, auditar todos os contratos públicos de compras e serviços, para que o dinheiro vá para onde mais se precisa. E falar de saúde pública, nós temos que fazer trabalhos preventivos, o médico da família, a participação do agente comunitário da saúde, saneamento básico, União da Vitória tem um número terrível de falta de saneamento, a gente caminhando por aí, e tudo envolve a nossa saúde pública. Então, para a saúde funcionar bem, tem que se destinar mais recursos a ela. Muito bem, em União da Vitória, um outro tema que é bastante recorrente e preocupante para a nossa sociedade, é a questão do emprego e renda. Em União da Vitória, possuímos um grande polo universitário e de formação profissional nas mais diferentes áreas. De que forma o seu plano de governo contempla a geração de empregos e renda para que as pessoas aqui formadas necessitem cada vez menos procurar outros centros para desenvolver as suas atividades profissionais e possam auxiliar, dessa forma, o desenvolvimento econômico local e regional? Bem, professor, essa é brilhante, porque tem tudo a ver com o eixo principal da nossa campanha que está na rua. Primeiro, nós vemos colocando que não há outro caminho para se transformar em União da Vitória, é emprego na veia. Nós temos que falar de uma política séria e real de geração de emprego e renda. O nosso plano municipal de desenvolvimento, o plano de governo, em que protocolamos no TRE, ele traz isso por dois eixos. Primeiro, a criação de um centro tecnológico, industrial e agropecuário. Ambiente esse em que dialogue com todas essas formadoras de mão de obra técnica, seja nas nossas universidades quanto nas escolas técnicas, e também com o sistema S, que vem para articular o que aqui já está. A ideia é de ter um setor de planejamento dentro do município que trabalhe para o nosso povo trabalhador. E de qual forma? Regulamentar o zoneamento industrial, ter regras claras, porque o industrial e agroindustrial que queira se instalar e investir em União da Vitória, conheça as regras e não perca, não percamos investimento para a burocracia. Em outro cenário, que esse é um cenário que é assim, você precisa regulamentar para ter a condição de buscar investidor, seja no nosso próprio país ou fora dele. Mas também nós temos que pensar nos nossos micro e pequenos empresários, no nosso povo empreendedor, e que dentro das nossas universidades e escolas técnicas existem milhares. A União da Vitória precisa falar de uma política em que o empreendedor possa ter aonde bater na porta. Políticas como uma sociedade garantidora de crédito. E se o município consegue enxugar a máquina pública e aportar um milhão, professor, em um ano, esse um milhão se torna dez milhões. Porque para o nosso pequeno, às vezes para colocar, no caso de uma oficina mecânica, colocar um novo Elevacar, o custo vai ser em torno de vinte e cinco, trinta mil. Se você conseguir, há um juro simplificado, porque ninguém quer dar nada para ninguém, o empresário não quer que se dê nada, quer que construa com ele. Mas às vezes, essa sociedade garantidora de crédito é até mesmo para avaliar o empresário para poder crescer. Porque nós temos que pensar na nossa economia solidária, em que o dinheiro fique aqui. Pensar nas nossas micro e pequenas empresas para gerar emprego e renda, para que os nossos jovens não tenham que sair da nossa União da Vitória. Quando se tem possibilidade de sair, muitos saem. Mas a gente sabe que tem um outro problema ocasionado pelo desemprego e pela estagnação econômica, que é a depressão. Nesse momento de pandemia, perdemos seis União da Vitória para a Covid-19. Para a depressão foram vinte e dois, apenas em 2020. Então, nós precisamos falar de geração de emprego e renda de forma séria para trazer novas perspectivas para a nossa agência. Obrigado pelas suas respostas. Eu quero agradecer, em nome da Uninter, de União da Vitória, em nome do Canal 4 e Carla de Corações, que são os nossos parceiros, e deixá-lo à vontade para fazer as considerações finais e usar o tempo que lhe é determinado. Eu estou extremamente feliz, primeiro, por perguntas humanas, perguntas que se preocupam com os seres humanos que estão nos ouvindo. E é a oportunidade de nós nos apresentarmos. Nós temos políticos tradicionais em nossa cidade. Acredito que não faço parte desses. Então, estamos nos apresentando para a nossa cidade. É preciso que eles saibam quem é Nelson Pedroso, e também sua vice, Soiane Rudinic, uma mulher guerreira, advogada, filha de uma mulher forte, e que tem aquela realidade, professor, que trabalhou o dia todo para pagar a universidade à noite. Hoje é advogada porque sabe o quanto custa e que vem ajudando no desenvolvimento deste projeto. Nós, enquanto gestores de União da Vitória, precisamos se preocupar em novas matrizes econômicas, quando criança acordava pela manhã com o apito das fábricas. E hoje, a cada vez mais, os apitos vêm se silenciando. Há tristezas quando passamos por estruturas gigantescas com os chaminés desligados. Então, nós precisamos pensar em novas matrizes econômicas. Nós temos aqui um polo de formação, de ciência, de tecnologia, de construção de mão de obra qualificada, que deve ser muito bem usado. Eu sou fã de políticas públicas que abram para o diálogo. Nós precisamos trazer as nossas universidades e escolas técnicas para dialogar, para, junto com a administração, pensar em novas matrizes econômicas, para bem usar o potencial logístico na nossa cidade. Nós temos uma enormidade de rodovias que cortam o nosso país, que passam aqui dentro. Então, com toda certeza, há uma capacidade ímpar de fazer, usando o turismo regional, seja o potencial hídrico ou o potencial histórico, para fazer aqui indústrias sem chaminés. Para que a gente possa fazer a nossa União da Vitória avançar de forma sólida. Não com políticas públicas de governo, mas com políticas públicas de Estado, que de forma estratégica apontem para o desenvolvimento. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, candidato Nelson Pedroso, e desejamos toda a sorte para o pleito municipal. Obrigado, professor. Obrigado, Grupo Uninter. Obrigado, Canal 4. É isso aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.